Laureta enterra a mãe no quintal e rouba a aliança de ouro no penúltimo capítulo de Segundo Sol. Quer ficar informado sobre tudo o que vai acontecer nas novelas bem antes de passar na TV? É bem simples, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações. Se você não ativar o sino, o YouTube não irá te notificar sobre novos vídeos. E assim você irá perder todas as atualizações. Então não perca tempo e ative já Novela News, resumo de novelas. De acordo com o site Notícias da TV, Carola e Laureta vão enterrar Dulce no quintal no penúltimo capítulo da trama das nove. Após escapar de ser dopada pela filha, a personagem sofrerá um acidente e morrerá. Fria, a cafetina obrigará a perua a cavar a cova da mulher com transtornos mentais e ajudá-la a se livrar do corpo. Laureta ainda roubará a aliança de ouro da mãe morta. Renata Sorra encerrará assim a sua participação especial em 12 capítulos nesta reta final da trama. Não está prevista nenhuma cena de embate dela com Naná nem com seu ex-marido Nestor. Hilária Dulce foi a maneira que o autor João Emanuel Carneiro encontrou para revelar segredos do passado de Laureta. O principal deles é que a cafetina é mãe de Carola e criou a filha até os três anos, antes de abandoná-la em um orfanato. No início da próxima semana, a senhora fará a revelação e mostrará até fotos do aniversário da neta. Essa minha língua que não cabe dentro da boca. Laurinha vai me dar injeção, vai me queimar na fogueira. Ai, sua mãe nunca vai me perdoar. Vai me esfolar viva, vai me crucificar, dirá Dulce. É mentira sua, você é uma maluca, não fala coisa com coisa, acha que Remi é Nestor, vive delirando, gritará Carola incrédula. Minha netinha querida, você sempre foi meu xodózinho. Vai me tratar mal como sua mãe? Não faz mal, coração de mãe, coração de avó, é só amor, rebaterá Dulce. A direção da trama e o autor estão fazendo um esforço para que as cenas dos dois últimos capítulos de Segundo Sol não vazem. Os roteiros com diálogos e orientações foram entregues aos intérpretes impressos em mãos, em vez de serem enviados por e-mail como ocorre normalmente. Renata Sorra, inclusive, já gravou a primeira parte do acidente em que Dulce morrerá. Ela adopará a laureta quando o agente de prostitutos estiver planejando um novo crime. Sairá dirigindo um carro enquanto Carola estiver dando tapinhas e tentando reanimar a mãe. Só que Dulce baterá o veículo em uma árvore e não resistirá aos ferimentos. Após ajudar a enterrar a própria avó, a perua voltará à sua cobertura e fingirá que nada aconteceu. Valentim e Remy estarão preocupados com ela, que terá desaparecido no meio da cerimônia de casamento de Beto e Luzia. Sem contar nada aos dois, ela pegará alguns pertences e o valioso colar que havia sido usado na vingança da ex-marisqueira para fazê-la romper com a cafetina. A DJ devolverá a joia no capítulo anterior, do dia 7, quando irá perdoar Carola por tudo que ela fez a pedido de Valentim. O recalque por ver a felicidade de Beto e Luzia fará a ladra de bebê se unir à laureta no sequestro do filho de Rosa no último capítulo, no ar dia 9. Se o autor não mudar de ideia, Carola terminará morta para salvar a vida de Valentim, quando a polícia encurralar as duas no cativeiro. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueça de deixar um like e um comentário. Se você ainda não for inscrito do canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Até o próximo vídeo!